E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jademy e no vídeo de hoje, bora conferir a nova coleção da Ipanema, as Ipanemas Vingadores. Galera, pra quem já tá chegando no vídeo, eu peço que deixe o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui e bora conferir essa novidade, galera. Galera, a Ipanema, ela trouxe uma coleção incrível dos Vingadores, galera. São quatro modelos exclusivos com estampas lindíssimas que vai fazer a alegria de toda a garotada. Galera, tem essa daqui no modelo do Capitão América, que é na cor azul, que tá muito incrível, gente. Olha essa estampa, como é bonita aqui do Capitão América segurando o seu escudo. E aqui na tira, a gente tem o logo Avengers, que é os Vingadores em inglês. Aqui embaixo, ela é antiderrapante também. Pra criançada, é ótima, que é bem segura, também é macia, é bem confortável ela. A criançada vai adorar pra ficar no dia a dia, na brincadeira. É muito bom e muito confortável. Tem o modelo do Hulk, que é bem legal. Olha essa estampa do Hulk, como tá bem letalhada aqui o Hulk. Como vocês podem ver, na cor verde, bem bonita. A estampa tem muito detalhe, olha. Uma estampa muito bonita mesmo. O logo dos Avengers aqui em verde. Temos na opção do Pantera Negra também, que é essa preto-cinza. Aqui com o Pantera Negra fazendo a sua pose Wakanda Forever. Bem bonita a estampa, olha. O logo aqui do Black Panther. Pantera Negra. A cor aqui, o Avengers na cor azul. São bem detalhadas, gente. Muito bonita. E temos a outra aqui, que é na cor vermelha e preto, que é a do Homem de Ferro. Olha a qualidade da estampa, como tá bem bonito o Homem de Ferro aqui. Olha essa armadura aqui, bacana, gente. Muito detalhada. Aqui na tira também o logo Avengers em amarelo, dando total destaque a ele aqui. As tiras na cor preta. A numeração que a gente tem disponível na loja, gente, vai do 23, 24 até o 31, 32. O link para compra eu vou estar deixando aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, que eu faço questão de responder cada um de vocês. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!